o beijo bem-vindos a mais um vídeo pessoal estou aqui com mais um vídeo de mais bons seres de los que a gente vai aqui jogar mais uma vez e eu hoje eu vou comprar aqui mano as decorações vão analisar as decorações vamos ler uma biografia completar a ilha né porque a gente não pode deixar tudo atrasado aí né vamos nessa então mano finalmente eu tô jogando isso cara ali é o próximo monstro hein e olha só é um vazamento aqui também uma silhueta de um monstro novo ali é mal posso esperar para começar a fazer notícias sobre o jogo né curiosidades ou podia dar para botar monstro aqui né o Raul e lá para o Raul mano deixar botar monstro aqui ó sei lá pelo menos um fiapinho ela fica ali ó atrás eu acho genial esse essa parada aqui ó 3D tá ligado e olha só passa por cima ao fogo da dandidão queimando muito legal mano e é o seguinte vamos completar então a ilha mano eu quero fazer o Boco o Boco ele tem um som muito legal eu gosto muito do som do Boco ele deixa a música muito legal a planta e fada planta e fada fada ele planta e a planta pança né vamos alimentar aqui para o nível acho que cinco já tá bom vamos seis né você também meu meu querido vamos para vocês é o rock e toga então vamos nessa fada e planta let's go magas espero que venha o Boco uma dessa eu acho que veio nas sete horas o Boco olha só e é muito a mano é muito bonitinho um pouco né cara olha só dá para você perceber né qual monstro é do TLL e qual monstro é do mais com a sua original né olha só mas assim os do TLL eles tem um estilo de arte que é do art do Raul né e esse som esse som é demais é muito bom né muito bom e né o Dulce van ele foi o segundo monstro original do TLL é ser lançado né antes é o Boco agora a gente tem o Dulce van e a gente vai ter um próximo aí vindo na próxima semana creio eu vamos nessa que a gente tem que completar aqui vamos ver eu não tenho pintinho Pio né por enquanto parece não tinha uma ainda aqui temos ou alimentar já ela para o nível 6 eu tô alimentando e vocês porque eu quero mesmo não é não nada porque aumenta as chances tá ligado carvalho polvo planta e água né vamos pegar um dedinho aqui eu vou pegar esse aqui passar ele para o 6 e a gente pega a água e planta pança para fazer ali possivelmente o carvalho né vamos ver ver se é o carvalho esse aqui e deu outra planta pança eu vou vender o PT porque eu não quero mas planta pança e dedo tem um dedo 8 um dedo 8 ali não tinha visto e aqui tá o carvalhinho mano essa musiquinha de tá tá muito bom velho é o carvalho bem bonito essa água no fundo cara eu achei muito linda o jogo tá sinceramente gente fala aí nos comentários agora comenta agora que eu vou esperar mano comenta que você tá achando dos gráficos desse jogo velho porque o cara tá muito bom mano aí eu tô tendo tempo para você comentar velho na moral comenta aí eu quero saber a opinião de vocês mano na moral cara é incrível que eu vou colocar o monstro na ponte e aí você vai dar esse teste para botar o monstro aqui debaixo da ponte tá ligado a referência ao monstro debaixo da ponte então essa é uma referência muito boa ela alguma coisinha aqui nem que seja uma lillipede debaixo da ponte para botar o monstro ali ia ser da hora lá 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 tá muito bom e esponjo para completar né ar era atada então vai ser a bandidão e o dedo tá dando tão e dedo o candidão e dedo grande e o dedo aqui oito horas o tempo aqui no tl ele é diferente né então os monstros todos eles não tem o mesmo tempo o original é legal né a gente ter um sai dos padrões pronto aí ele tá completa eu só precisarei é fazer uma como fala uma organização aqui eu acho que eu vou botar ó vou deixar o o esponjo ali para fã 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 sim fã 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 eu vou botar a picuinha aqui eu vou botar vou coletar aqui tá um pouquinho é um pouco aqui o tal do que eu vou se vão aqui assim a gente pode botar a lá pico planta pança aqui algum outro monstro de um é tem a 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 flamejante acho que ela vai eu acho que ela ficou legal ali mesmo porque ela fica queimando a árvore mano olha lá ela botando fogo na árvore top demais esse aqui já tá tá no lugar certo tá no lugar certo o medo para lá fica aí isso aí este dedo pode ficar aqui atrás esse dedo aqui fica aqui é porque eu vou botar decorações né mano ali no meio então é da hora aqui vai ter raros botar esse aqui ó essa árvore pode ficar aqui do fundinho palpitando palpitando pulsando né palpitando tá dando palpite tá ligado vamos lá decorações eu vou pegar a o balde de junco eu não sei se é esse o nome mas isso é junto deixa eu ver quanto quanto é o nome aqui que as deparações não foi eu que traduzir a boas é tá boa assim verdade tá boas e junco tem dois nomes o vaso do gadrão é essa já mostrei para vocês lá na beta árvore de baga emborcada eu vou querer comprar porque eu acho perfeita essa árvore aqui inclusive vou comprar duas comprar mais é só já tem até o botão de comprar mais gostei mano eu vou comprar outra comprar outra dessa coração para botar aqui ó da hora só que legal temos o balão a e o kalim a e o kalim a como que ela é vou botar aqui da pano da faltou espada monta o kalim aqui ó árvore de línguas ó é uma língua toda sebosa ali não sei aqui toda a toda áspera temos também a flor olhos flor olhos que tem animação aqui mas na loja não tem eu te vou arrumar isso a dor olhos vamos deixar aqui ela poder tá toda olhando eu já mostrei para vocês também na beta tinha né antes de levar a global partes reserva bem legalzinha eu sou aqui ó e nas partes aqui mas bota aqui a gente compra as partes reserva e bota aqui ó e a hora da hora legal o que mais temos aqui as partes reserva bem legalzinha muito legal tem ali uma batata a batata mano e o vaso do gadrão vamos comprar aqui também ele é de um eu gosto de decoração que que é um espaço onde já aqui ó tinha aqui do ladinho acho que aqui ó que é da hora tá lá aí a malabarista a gente bota bota ali ó e pronto temos todas as decorações já todos os monstros a coleção aqui ó tá tudo lá não verdade verdade vamos vamos fazer ele que eu tenho a combinação mano e foi amável ele é mais difícil de conseguir mas a combinação dele é dandidão e carvalho e carvalho vamos tentar fazer então eu vou para essa porque é mais difícil né de conseguir ele é 15% de chance de você tirar o folha amável é um lute ali ó quase um lute tá ligado então vamos alimentar aqui bastante a nossas personas é muito linda essa dandidão meu tá ligado no céu vamos nessa então dandidão e carvalho a gente vai procurar é 10 horas você tirar o bichando mano vamos nessa eu creio que gastarei muito sou many diamonds sim 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 dandidão e carvalho sim 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 não foi a gente vai gastar muito mano quando eu tirar ele aqui eu volto então GG tirei aqui olha amável temos ela em mãos vamos botar ela aqui e agora sim realmente podemos dizer que estamos completos temos aí o pântano para ele completo por enquanto que eu vou lançar novos monstros né bom então olha aquela ali ele pede lá atrás a gente ó eu mudei aqui a modo otimizado ele fica assim ó e sem modo otimizado ele fica assim creio eu que o sem otimização é os gráficos mais bonitos né porque olha a água aqui ó como que ela tá reparem na água ela tem uns brilhinhos né para bota aqui no modo otimizado ela muda ela fica sei lá só umas ondas passando eu acho essa água mais bonita olha só eu achei essa água mais bonita não sei olha só ela tem todo um brilhinho ali tá ligado bem bonito bem bonito e é isso gente é vamos ler as biografia então em outro vídeo porque o vídeo já tá longo né ai cara muito sensacional sensacional hangry deixa eu ver se eu tirei um carro né shadow mirage tombe freak é 4 night tiger ice se herder o spot not bulgark tem shield de iron tombo log-pog e os sons lag o dia da montanha ela é frente medo e torne sword tá eu não não tirei não tirei eu queria ter tirado mano é fácil eu vim aqui me renomear eu não quero não quero tirar o monstro mesmo o meu nome bom é isso gente diga nos comentários que vocês acharam do vídeo se inscreve no canal a beleza se você não é inscrito eu vou trazer muitas atualizações aqui do jogo para quem não sabe para que tá chegando agora no canal eu um tradutor do jogo eu sou responsável por botar o jogo em português junto com delta e vovoo então eu também tenho algumas informações algumas informações e privilégios aí mas obviamente assim eu não vou vazar coisas eu vou falar algumas coisinhas assim sabe não não é vazamento tio em não conta para o Raul não ela tá vendo o vídeo gente muito brigadão é isso falou